É o nosso encontro marcado a partir de agora, no segundo encontro empresarial Movimento Ribeirão e conversando exatamente com ele que fez essa inovação, até diríamos em Ribeirão Preto, também por conta da eleição da ACI que vem agora no mês de abril de 2017. Dorival Balbina, é um prazer mais uma vez tê-lo conosco e gostaríamos que você dissesse a respeito dessa forma muito agregadora sua, tanto do primeiro quanto desse segundo encontro. Obrigado, obrigado pela presença de vocês aqui no nosso evento. O Movimento a Ribeirão é um movimento que começou para melhorarmos a vida da cidade, para ajudarmos as políticas, as entidades a melhorar a vida da cidade. Inicialmente nós temos um objetivo que é disputar a eleição da ACI, que vai acontecer em abril, mas esse não é um movimento que tem um único objetivo, é um movimento que perdurará, que continuará depois da eleição da ACI, agregando empresários, agregando todas as entidades no sentido de que a gente possa fazer alguma coisa para ajudar a cidade a melhorar. Se o primeiro movimento a Ribeirão foi maravilhoso, esse segundo melhora ainda? Com certeza, tivemos casa cheia, os empresários estiveram aqui para ouvir as propostas iniciais do nosso prefeito Duarte Nogueira, ficaram todos muito entusiasmados com as suas propostas e acredito que o apoio que ele já teve antes das eleições aumentará muito depois das eleições. Temos que apoiá-lo, temos que ajudá-lo, porque a carga dele é uma carga pesada e com certeza nós, na medida que pudermos, já prometemos a ele, todos os empresários que estiveram aqui presentes também se comprometeram em aliviar a carga dele, porque vai ser difícil. Mas com certeza, Ribeirão Preto é muito forte, a classe empresarial de Ribeirão Preto é muito forte, a população de Ribeirão Preto quer uma cidade melhor e com certeza nós vamos ter uma cidade digna dos habitantes de Ribeirão Preto. Como é que fica o seu sentimento com referência a esse apoio, tanto em outubro quanto agora no primeiro dia de dezembro? Bom, é muito bom, a gente está fazendo um trabalho muito grande, a gente está trabalhando, nossa equipe está andando toda a cidade, começamos agora a coletar as assinaturas, não é fácil, o Estatuto da CI prevê várias chaves que tem para dificultar a adesão, a formação de chapa, mas nós estamos trabalhando, estamos trabalhando e vamos conseguir. Estamos querendo ver se até o fim de janeiro, por aí, a gente já tem a nossa chapa montada para a gente poder participar de um pleito, uma coisa que é muito democrática, muito saudável, não tem nada de excepcional uma eleição na CI, não é porque nunca teve uma eleição que uma eleição vai ter problemas, jamais, nós não estamos fazendo isso para criar nenhum problema, estamos indo para somar, para melhorar. Se nós formos vitoriosos, com certeza vamos dar o melhor de que a gente pode, e que a gente está se comprometendo com os nossos associados. Se não formos nós, estaremos juntos para ajudar, para trabalhar, para fazer, o Movimento Ribeirão continuará depois disso. Parabéns mais uma vez por esse encontro maravilhoso, Feliz Natal e um excelente 2017. Obrigado, obrigado para vocês também, é o nosso desejo que todos sejam muito felizes, que tenham um santo Natal e que o Ano Novo seja repleto de realizações, realizações, que a gente possa começar um ano confiante. As perspectivas não são boas, mas a gente deve acreditar que vai ser melhor. E a gente acreditando, com certeza, a gente faz as coisas acontecerem. A vocês também um fim de ano com muita saúde, muita paz, e que a família toda de vocês estejam muito bem unidas. Prefeito eleito Antônio Duarte Nogueira Jr. conosco. Duarte Nogueira, como é que você se sente sendo o principal convidado desse importante evento denominado Movimento Ribeirão, especialmente voltado aos empresários? Olha, eu acho que tudo aquilo que promove uma discussão em torno dos interesses da cidade, para levar ideias e soluções para fazer Ribeirão Preto crescer com qualidade de vida e abrir mais oportunidades e melhores oportunidades para os ribeirão pretanos, a gente tem que estar presente, apoiar e ajudar. Então eu vim hoje aqui, estou muito feliz de estar aqui presente, acho que o clima de altíssima participação, e acho que esse é um sentimento que nas dificuldades enormes que a cidade vive, num momento de muitos desafios, há um sentimento de muita vontade de participação. E é o que nós mais precisamos nesse instante, para que a gente possa superar, no mais curto espaço de tempo, os enormes obstáculos que nós vamos ter que enfrentar a partir de janeiro do ano que vem. Agora uma curiosidade nossa, falando em sentimento. Conta a história que Camilo de Matos e Luiz Augusto foram pai e filho, os dois prefeitos do Ribeirão Preto. Caso que só você e o teu pai também, além do próprio Camilo e do Luiz Augusto. Como é que fica o sentimento, como é que fica o coração? É claro que isso mexe bastante com a gente. Logo depois da vitória, no dia 30 de outubro, eu lembrei disso. E eu não tive o meu pai perto de mim para acompanhar a minha vida pública. O Luiz de Matos teve o Camilo de Matos perto dele para acompanhar. Então, nem por isso eu deixei de sentir a presença do meu pai, como sinto permanentemente nos dias da minha vida. E eu espero, como ouvi de muitas pessoas, olha lá, veja lá o que você vai fazer. Se você for um pouquinho do que foi o seu pai, isso eu ouvi muitas vezes. E eu espero seguir aqueles ensinamentos que eu recebi dentro da minha casa e os aconselhamentos que eu recebi de muitas e muitas pessoas de Ribeirão Preto para se espelhar na conduta dele, que foi um grande prefeito, que depois de mais de 30 anos que ele deixou a prefeitura e de quase 27 que ele faleceu, está sempre presente na memória das pessoas. Espero que Deus continue te ajudando. Um ótimo Natal, um maravilhoso ano novo e quatro anos de muito trabalho e grandes realizações. Para todos, um feliz Natal, um santo Natal e um excelente 2017 para todo mundo. NАiDASAN NAMAS 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 Obrigado.